Estamos aqui na Serra dos Cavalos, com os alunos. Não vou filmá-los, logicamente, mas estamos em uma trilha em memória à Semana do Meio Ambiente. É a Mata de Breves de Altitude. Estamos aqui a 800 metros de altitude. Então, vamos lá. Mais recente, mais ótimo. É a Mata de Breves de Altitude.